Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago para vocês os pontos positivos desse carinha aqui, o Galaxy M52 5G da Samsung, é um baita smartphone e tem vários pontos positivos que eu vou tratar com vocês no vídeo de hoje. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho. E lembrando, caso você queira adquirir esse aparelho, o link para compra está na descrição aqui desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. E sem mais delongas, bora lá agora para os pontos positivos do Galaxy M52 5G. Primeiro ponto positivo, na minha opinião, está aqui ó, no seu conjunto de câmeras. Ele conta com uma câmera principal de 64 megapixels, tem uma câmera ultra-wide de 12 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels, tá? Falando em fotos, essas são as informações desse aparelho. Falando em vídeos, ele faz aí gravações em 4K a 30fps, tanto na câmera principal, como também aqui na gotinha, que é a câmera frontal, tá bom? 4K a 30fps é o limite máximo que você vai ter desse smartphone. Então, é um ponto super positivo a qualidade tanto de fotos quanto de vídeos que esse smartphone pode te oferecer. Segundo ponto positivo desse aparelho está aqui ó, na sua tela. Ele conta com uma super tela de 6.7 polegadas, tem aí uma tela Super AMOLED Plus, com taxa de atualização de 120 Hz, gente. Sim, vai trazer muito mais fluidez na navegação aí do seu smartphone, tá? Então, conta com um super ponto positivo a qualidade de tela desse smartphone. Terceiro ponto positivo desse aparelho está aqui ó, no seu processador. Ele conta com Snapdragon 778G da Qualcomm e vai trazer aí um desempenho muito bacana pra jogos. Você que curte jogar jogos pesados no seu smartphone, esse garinha aqui vai dar conta tranquilamente, tá? Eu fiz o teste de games desse aparelho, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo se você quiser conferir, mas ele se sai muito bem em questão de jogos, tanto leves quanto também em jogos pesados. Quarto ponto positivo desse aparelho está aqui atrás, na sua bateria. Ele conta com uma super bateria de 5.000 mAh e tem uma duração muito boa da bateria, gente, tá? A autonomia de bateria desse carinha é muito boa. Inclusive, no vídeo de dicas desse smartphone, eu também mostrei mais algumas dicas extras pra você que quer e gosta de economizar bateria com esse dispositivo. Se você quiser conferir, link tá na descrição desse vídeo, mas conta com um super ponto positivo a bateria de 5.000 mAh que vem equipada nesse aparelho. Então é isso, esses foram os pontos positivos, na minha opinião, do Galaxy M52 5G da Samsung. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça, comente muito aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! E aí